Olá, bom dia, tudo bem pessoal? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Olha gente, essa lindeza aqui é a Look Pink. Olha que linda que ela é. Ela dá muita flor. Não sei se vocês já viram aí nas minhas redes sociais, eu sempre posto foto das matrizes cheias de flores. E essa Look Pink é uma que dá muita, muita flor. No vídeo de hoje eu vou mostrar flores para vocês, como sempre, falando sempre os ideias delas, né? Os nomes. Vou mostrar as que estão floridas aqui na loja, tá? E também quero falar com vocês sobre o sorteio. O sorteio lá da planta grande, né? Da matriz, pra vocês participarem, tá? São os últimos números. Nós aqui, a maioria dos compradores são pessoas aqui, amigos e familiares, né? Que a gente fez aqui pra poder ajudar a minha irmã aí a pagar o o advogado dela. Então, assim, eu fiz a doação de uma das rosas do deserto tamanho grande, né? Pra gente fazer essa rifa pra tá ajudando ela aí pagar os honorários do advogado dela em uma situação aí que eu já expliquei aqui pra vocês. E aí, é mais uma ação social o nosso aqui, né? Família, amigos, pessoas que moram aqui perto. Eu resolvi abrir aqui pra vocês do canal, que me segue aqui no canal, pra vocês terem a chance de tá ganhando também, né? Você está comprando e tá concorrendo a ganhar essa lindeza aí. Se você que mora fora comprar, você não vai pagar o frete desse prêmio, tá? Eu mando ela pra você aí e você não paga o frete, tá bom? Então, se você quiser tá concorrendo a ganhar a rosa do deserto tamanho grande você pode tá me chamando aí no WhatsApp. São os últimos dias. Por que que eu vim falar hoje sobre isso aqui pra vocês? Porque nós pretendemos fazer o sorteio no dia 10. Próximo ao dia 10. Eu não sei se vai ser fim de semana mas a gente quer finalizar no dia 10, tá? Se a gente conseguir vender todos os números aí até o dia 9 no dia 10 eu faço a live ao vivo aqui pra vocês pra poder vocês tá acompanhando comigo o sorteio e ver quem é o ganhador, tá bom? E aí eu já deixo salvo a live aqui e já vai ficar o vídeo salvo. Então, se você que me segue aqui no canal quer participar desse sorteio aí e tá concorrendo a ganhar uma rosa do deserto tamanho grande, me chama no WhatsApp e aproveita. São os últimos números, já tá acabando. Eu te mando aí a lista dos números, você escolhe o seu número, o número é baratinho e aí você concorre a ganhar essa rosa do deserto, tá bom? Então, avisando aqui. A gente quer... Pra quem já comprou. Tem bastante gente aqui do canal que já comprou, tá? O sorteio a gente pretende fazer no dia 10. Então, a gente vai correr com os números agora, no começo do mês vender todos os números que faltam. Acho que faltam 60 números só, tá bem pouquinho. Então, vendendo esses números aí, aí no dia 10 agora a gente já faz a live do sorteio e a gente vai ver quem é o feliz ganhador que vai ganhar uma rosa do deserto tamanho grande. Muito legal, né? Então, é isso aí. Quem ainda não participou, participa. E quem já comprou os números, anota aí na sua agenda. Dia 10, tá? Dia 10. E aí eu venho aqui fazer novos vídeos e mostrar aí o horário, falar certinho como que a gente vai fazer. Esse sorteio pra vocês. Quem puder tá assistindo ao vivo, né? Quem tiver assistindo ao vivo comigo, eu vou fazer um sorteio especial. Quem tiver online ali, eu vou falar o nome. Quem tiver online, se a pessoa tá online, vou anotando, né, os nomes de quem tá online ali comigo. Aí eu faço um sorteio à parte de semente. Semente nossa, produção nossa aqui, tá bom? Então, mas eu vou avisar aqui antes pra vocês o dia e o horário da live certinho. Provavelmente, se tudo der certo, a gente vender esses 60 números aí vai ser dia 10, tá bom? Então, é isso, gente. Vamos lá que eu vou mostrar flores lindas pra vocês. Essa daqui é a Purple Light. Ó que linda a Purple Light. Ela dá muita flor. Tem caldetes bem bonito, ó. Bastante galho, tá vendo? Linda, linda. Essa é uma que eu não fico sem. Acabou, eu sempre busco mais dessa lindeza aqui, ó, que tá todo mundo querendo. Tem mais aqui com flores. Tem, ó, essa aqui é a Cinderela. Essa Cinderela, ela abriu 98% amarela, tá vendo? São os detalhezinhos aqui que abriu manchadinha, ó, com os detalhezinhos vermelhos. Tem algumas que fazem isso, tá vendo? Tem algumas que abrem bem vermelhinha com detalhe amarelo. Essa abriu bem amarelinha. Essa Cinderela, gente, ela é assim. Cada flor vem uma cor diferente, tá? Cada flor nunca vem o mesmo desenho. É sempre uma alteração. Cinderela. O que que eu tenho florindo aqui? A R19, essa lindeza aqui, ó. R19. Linda, linda, linda. Tem uma Mickey abrindo a flor hoje. Ó, a Mickey, ela tem um contorno branco na borda, tá vendo? Tem uma amarela com botão. Tem uma T15 aqui, bem amarela. Ó o sol que o sol faz, gente. Aqui tá bem sol. Voltou o sol, o vento, poeira, full living. Hoje cedo eu já arreguei elas, ó. Dei uma lavada nas folhas aqui pra tirar esse pó. Mas, gente, já tá começando de novo. É, fica, tá. O período depois do almoço é muito sol, muito vento e muita poeira. Essa é a T15. Ó que linda. Tripla. Tem aqui, ó. Miss Vietnã. Não, perdão. Essa é a Red Pony Bouquet. Tô vendo que ela tá mais escura. Red Pony Bouquet, ó. Linda. Red Pony Bouquet. Tem uma Santa Claus aqui, linda. A Kawaii, como tá verdinha, gente. Tá linda, linda, linda. Essa daqui eu tive até que escorar ela. A flor é tão grande. Olha que linda. A Wonderland. Ó. Olha que flor linda. Tá vendo os detalhes escuros nela? Que linda. Ela tem as bordinhas aqui assim, ó. Ó. Olha que linda. Linda, linda, linda. E aí eu tive que dar uma escorada nela aqui. Não uma flor, tá, gente? O galho mesmo, ó. Ela tá com um galho só, porém um galho bem comprido, bem grande. Aqui em cima tá bifurcando, ó. Tá vendo? E aí o galho tá tombando. Aí eu dei uma escoradinha aqui com uma plaquinha. Ó, que linda. Ó, que linda. Wonderland. Tem a da Lila. Com a cor bem acentuada. Tem uma Barbuguel aqui atrás. Tem a Evicent, gente. Olha a Evicent, que linda. Linda, linda, linda. Ela é bem grande. Tem a Bia. A Bia também tá com a folha bem linda. De tanto eu lavar as folhas delas, gente, porque tá muita poeira. Olha o brilho da folha da Bia. Tá linda, linda, linda. Ela também tá bem comprida, ó. Tá bem comprida, bem bonita. Aqui uma torta de pêssego, abrindo flor hoje, na cor pêssego. Vocês já conheciam, gente, na cor pêssego? Linda, né? A Zoe tá aqui com flor. Eu vou mostrar a minha Zoe. A minha Zoe também tá bem linda. LM 827. Essa lindeza aqui. É um creme com uma cor vinho embaixo. Não é um lilás clarinho, não, viu, gente? É um vinho. Linda, linda, linda. Tem mais uma aqui, ó. Ó, ó que linda. Linda, linda, linda. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha a Sultão com flor. Linda. Sultão. Essas são as de venda. Aqui, tamanho comercial. Nós vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês as de tamanho grande, tá? Tem de tamanho grande e tem de tamanho comercial também. Por aqui estão todas florindo ainda, ó. Estão lindas. A amarela ali tá cheia de flor. Linda, linda. H85, cheia de flor. H85, cheia de flor. A peone, cheia de flor. Olha quanta flor da peone, gente. A peone, ela é toda franzidinha as pétalas. Tá vendo que as pétalas não é lisa? É franzidinha. E ela dá muita flor. A D239, olha a quantidade de flor, gente. Não para de florir essa lindeza. Ó, ela abre bem amarelinha. Depois ela vai ficando mais rosinha. Linda, linda, linda. Olha o tamanho do galinho aqui, ó. Cheio de flor. E você pode ver o tamanho das flores? Enorme, né? Linda, linda, linda. Vou mandando aqui. HU09, tá florida. Linda. A minha da Lila. Olha a minha Zoe, que linda. Linda, linda, cheia de flor. Olha essa amarela. Dá muita flor, né? Linda, linda, linda. Vamos lá que eu quero mostrar as grandes pra vocês. Eu não posso demorar. Olha a Miss Rondônia ainda florindo. E ela tá aqui no sol, ó. E não desbotou a cor dela. Vamos lá. Vamos lá que eu quero mostrar as grandes. Olha a minha Wonderland aqui, ó. A minha tá enorme. Ó. É a mesma que eu mostrei lá que tá tombando o galho. É a mesma. Ó, que linda. Linda, linda, linda. É que eu não consigo chegar lá que tá cheio de vaso antes. Linda. Então, aqui estamos, ó. Já estiquei o sombrito de novo. Que o sol aqui tá muito, muito, muito quente. E aqui são as grandes. Ó, aqui tamanho grande. E aqui em cima tamanho adultas. Ó, que linda. Tem uma Shalom que tá linda. Vamos lá pertinho que eu quero mostrar. Florido, ó. Tem Purple Like. Tem H11. Ó, que linda. A Shalom toda cheia de galhos. Toda cheia de flor. É que aqui... Vamos ver se eu consigo dar uma afastadinha aqui. Ó. Olha que linda que ela tá. Shalom. O Shalom dá muita, muita, muita flor. Linda, né? Bastante galhos. Caldex grandão. Tem ali M5. A LM5 é bem escura. Mas o sol aqui desbotou ela, ó. LM5. Tem várias, 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 várias. E ali tem mais adultas, ó. Tá vendo? Só esperando floração. Pra vir pra cá. E espaço, né? Elas tão aqui. Eu já coloquei no sombrite. Lá no fundo, na cobertura, são as que já estão vendidas. Essa semana, graças a Deus. Ó, hoje, quarta-feira. Já terminei todos os envios. Tá? Já não tem mais nenhum pra essa semana. Agora, só pra semana que vem. Graças a Deus. Aí, tem uns aqui, ó. Que é tipo sacolinha. A pessoa compra duas. Aí, semana que vem, compra duas. E aí, paga o frete ou envio. Entendeu? Que vai conseguindo a cada... Vai conseguindo o dinheiro conforme o bolso da pessoa, né? E aí, vai juntando, ó. Aqui é tipo sacolinha. Aí, dá a quantidade. A pessoa paga o frete ou envio. E você aí, que ainda não recebeu o comprovante de postagem, já já eu envio, tá? O do correio já tá certo. Agora, da transportadora, as meninas vão enviar agora à tarde pra mim o comprovante. Eu já envio pra vocês. Mas as postagens já foram feitas. Já tá tudo certinho. Tá lindo, 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 lindo. Uma dica que eu quero falar pra vocês, gente, sobre o sombrite. Outro dia, eu tava pensando aqui. Gente, eu coloquei o sombrite aqui, é 50%. E o sombrite ali é 30%. E aquele sombrite ali é o que tá mais tempo aqui comigo. Já tem, eu acho que, três anos. Esse aqui tem um ano que eu coloquei. Gente, esse aqui estraga muito fácil. Por quê que eu falo pra vocês? Ele balança muito o vento, porque ele não, ele não, as telinhas dele é muito fechadinha. Então, o vento carrega ele pra onde vai, assim, ó. Então, ele rasga muito fácil, ó. Ele se desprende muito fácil. Então, assim, ele faz uma sombra muito boa? Faz, ó, 50%. Porém, ele estraga muito, muito fácil. Como que é aí o sombrite de vocês? Me fala, o que vocês acharam do sombrite aí? Eu tô achando melhor comprar só aquele ali, ó, que é de... É... Eu acho que é o contrário. Aquele é 50%, esse é 70%. Eu vou confirmar lá pra vocês. Mas ele é bem fechadinho. Eu acho que é assim. Eu sei que, assim, aquele ali passa mais sol, as telinhas são mais abertas. E a do lado de cá, ele é mais fechadinha, ó. Mas balança demais, demais. Da próxima vez que eu tirar esse daqui, eu vou colocar um... Que é aquela... Aquela mesma porcentagem ali. Eu acho que é isso. Lá é 50%, aqui é 70%. Então, eu não vou colocar mais esse aqui, não. 70%. Não gostei dele, gente. Não gostei. Porque, assim, o... A rosa deserta, ela gosta do sol, né? Vocês estão vendo as bebezinhas ali, ó. Todas germinando, ó. Ó, que lindas. Tá vendo? Aquela bandejinha aqui, ó. Eu coloquei por último agora pra germinar. Olha como que tá, já. Por causa do sol quente. Tá bem... Tá bem grandinha, já. Então, quando eu for comprar, eu vou colocar o outro sol, gente. Não vou colocar esse sombrite aí, não. Porque as rosa deserta, ela gosta de sol. Igual aqui, ó. Faz uma sombra, tá vendo? Ela gosta de sol. Ela não gosta do sol muito forte. Então, tendo essa... Essa sombrinha aqui já ajuda. E elas vão bem, ó. Tá vendo aquilo ali, como que nem balança? Olha só. Porque o vento passa por ele, né? Não carrega ele. Agora lá não. Lá ele fica carregando, andando pra lá e pra cá. E vai rasgando. Então, é isso. Então, tive que parar que chegou o cliente aqui. Aí, agora eu já finalizei o atendimento. E vou finalizar o vídeo aqui com vocês, tá? Quero agradecer a todos que me acompanham aqui no canal há muito tempo. Que assistem aí diariamente os meus vídeos. Que me acompanham. Que tá aqui comigo. Que me mandam mensagem de bom dia, que seja. Tá? Mas, assim... Muito, muito feliz com a companhia de vocês. Tô muito feliz com o canal. Tô muito feliz com o resultado. Tá? E quero desejar aí uma excelente semana a todos. Um bom dia. Com muita saúde. E muita paz de Deus. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau!